Fala galera, vamos trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, e dessa vez aqui eu estou com um Overwatch evento do cão E vamos estrear a skin do Bastion, a skin do Bastion, lindo, maravilhoso Bastion, que é Galo Simples e maravilhoso Galo Aqui as outras formas dele E aqui a última firme livre, vamos equipar Vamos ver como ele fica dourado Douradão Ah, legal, vermelho com dourado Aqui ó, vermelho com dourado Bonzão, bonzão Mas já sei, bora estrear Então vamos aqui na rota 66 do nosso amigão Bastion Galão Essa skin aqui é muito bonita mano, porque tipo assim, eu não gosto muito dos skins do Bastion Que muda o Bastion, eu gosto do Bastion do jeito que ele é Sem tipo a arma dele mudar, sem nada dele mudar, do jeitinho que ele é, só recolor E essa aqui é uma recolor muito boa Olha isso mano, a arma dele, mano, é uma recolor muito boa Ali no canto eu não achei tão boa assim não, mas a arma dele é muito bonita, esse vermelho aqui é muito bonito Pegando, mesma coisa, soquinho, douradão Vamos subir aqui ó Minha mira tá meio mecânica hoje, então não sei se vai ficar bom Vamos aqui dentro do robô Mostrar a skin ó Vamos aqui dentro do robô No esquema No esquema No esquema Vamos subir aqui Ó Posicionei Tem... Mano... Bonito a skin Vamos lá, vamos lá Vamo lá, vamo lá 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 Ah, mesmo assim ele ainda conseguiu me matar. Eu passei dias e dias tentando arrumar a mira do meu Overwatch pra ficar do jeito que eu goste. E mano, não ficou tão boa assim, ela ficou meio travada e eu acabei tendo um jeito de mira diferente no Overwatch. Agora eu tenho uma mira meio mecânica no Overwatch, parece que eu to jogando o controle. E realmente é horrível ter uma mira mecânica. É, eu deveria ter mirado neles em vez do Reinhard, mas... É, só começar a gravar que dá ruim. Última partida, play of the game de Genji. Esse que Genji precisa de boa mira, boa habilidade. É, maldição na gravação. Gravou, não vem a mais. Nossa... Mas foi bem burrinho, errou, não sabia controlar. Tem um... Tem um símbolo ali na mão dele, ó. Mano, acho isso muito estranho no Baixão do Reinhard, essa arma na verdade é a mão dele. Essa arma é a mão dele. Tá atrás de mim, sabia. Nossa, não dá pra me ter saído vivo. Merda. Tá osso. Tá foda, não me posiciono direito. Tá... Tá horrível, tá horrível. Tá bem ruim mesmo. TUTUTU TUTU. Boa Finistra, boa. Caramba. Calma aí, acho que é a minha cadeira. Acho que é a minha cadeira. Que é... Na posição que eu tava na cadeira... Minha mão tava meio... Não livre. Agora ela tá... Mais solta. Tá mais solta. Vamos ver se agora vamos. Vamos. E vamos como? Aqui, ó. Ó. Matamos aqui a Moira. Odeio esse Genji. Vamos lá de novo. Tentar fazer alguma coisa, né? Sou horrível de bastion. É, né? Sou horrível no Overwatch. Eu sou horrível em jogo de tiro em geral. Não. Não, não tenho mira. Jogo de tiro é um gênero que eu gosto muito, mas infelizmente eu não tenho mira. Vamos ficar aqui, porque aqui é um Porto Seguro também. Ó. É... Porto Seguro. E aqui ó, só no esquema gordo. No esquema gordo. Dá aquela retroceder. Dá aquela curada. Sai do modo. Vem aqui pro outro. No câncer. No câncer. No câncer. Não sei. Eu acertei tudo na cabeça e ele não morreu. Ah, também não... Eu entendo, eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Por que essa? O que que a Symetra tá fazendo aqui, mano? Ela já desistiu. 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 E aí, rapaz Mas então, galera Vamos aqui, mais uma partida Que essa aqui foi bem curta Então, vamos lá, galera Acho que eu tô ofendendo em King's Row Aqui é um mapa muito bom De jogar de baixo, mano Muito bom, meu amigo Takama Streamer, man Bastion Falou que esse mapa aqui é bom Eu não lembro se ele falou se esse mapa era bom Ou se esse mapa era horrível Era um desses dois Ou ele era muito bom, ou ele era muito horrível Ele era muito alguma coisa pra Bastion Não sei E o canal do Takama Tá aí na descrição, que vocês que não viram Ele faz live todo dia De jogos aleatórios Overwatch, Neon Faz um monte de De gameplay aí Eu gostei bastante, mano Ele é bem engraçado Realmente Ele joga assim o microfone dele Que sempre dá erro no microfone dele Já tentei Ajudar ele, mas Nem deu, mano Parece que é um erro aí Que eu não faço a menor ideia Tá, fica aqui Beleza Dei aquela deitadinha Aqui na cadeira Na cadeira games Na verdade não é uma cadeira games É uma cadeira de escritório Mas serve Já vamos mirar aqui Na cabeçotinha Um Dois Destruir o escudo Pega a oriça 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 Não Hum, olha lá Na nova Sabia Ih, moleque Esse aqui é o McDonald Não deixe Não deixe Não deixe o Samba morrer Não deixe o Samba acabar Defende esse ponto Se não a gente vai Então, né Não tem como defender não, mano Nem se eu quisesse E a novinha Não vai entrar ali não Esse skin da 9 É muito legal, mano Pena que eu não jogo de Widow E provavelmente Eu vou querer comprar A skin da Talon Da Widow Quando lançar Eu vou juntar dinheiro Não vou gastar dinheiro Pra Pra esse evento aqui, não Eu vou gastar dinheiro No evento de Insurreição E remor Foi sem querer Que Mano É, tem outro ponto ainda Finistra Porra, parece ser burro O ponto de Insurreição O modo Insurreição Tem É coisa da história E eu gosto muito De coisa de história Então Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei Ah Me Olha, eu não vi skin do Zeny Zeny Atexbox Não ri Não ri Não ri não Entra aqui ó É Mano Um baixo e uma oriça O que vocês querem Eu acho de madeira Eu tinha essa skin na beta Pena que não registrou Porque essa skin do baixo É muito boa É uma das skins Solidárias que eu gosto Se não é uma única Que eu gosto É, eu deveria saber Que ele tava aqui É Mais uma derrota Eu não sei jogar de baixo Não vai Sabe o que que é o pior É que tipo Quando eu tô jogando normal Tô super Doutrinando Tô dando aula E quando eu chego aqui Eu dou essas cagadas aqui Véi Pô É só quando eu tô gravando É impressionante Mas são isso aí galera Se vocês tenham gostado Eu vou abrir aqui uma caixinha Porque Nesses vídeos assim Eu sempre abro uma caixinha Então Vamos abrir aqui uma caixinha Em vídeo de skin Do evento No final do vídeo Eu abro uma caixinha Então vamos aqui Abrir uma caixinha Opa Legal Dinheiro Legal Vou usar na insurreição Farah Saudação 150 de gold Lua no inverno E o Widowmaker Fofinha Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Falou E fui Tchau Tchau